O Boston Terrier pode parecer um Bulldog francês, mas você sabe a diferença entre essas duas raças? Então vem comigo que no episódio de hoje do Guia de Pets a gente vai falar sobre os Boston Terrier. Não confunde não, hein? Vamos lá! E aí pessoal, estamos de volta com o Guia de Pets e hoje a gente vai falar desses divertidos amigos, os Boston Terrier. Se você quer saber mais sobre esse cãozinho diferente, continue assistindo o vídeo. E não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você ajuda a gente e não perde nenhum dos nossos vídeos. O Boston Terrier tem o apelido de Tuxedo Dog ou Cão de Smoking, por causa do padrão da pelagem que lembra uma roupa de gala. Como o próprio nome da raça diz, esses peludos tiveram origem nas proximidades de Boston, nos Estados Unidos, no final do século XIX. Nessa época, alguns criadores começaram a misturar Bulldogs com Terriers e esse cruzamento deu origem a esses amigos fofinhos. Por volta de 1870, nessa mesma região, nasceu um cãozinho chamado Judge, que é considerado o avô da raça. Com o passar do tempo, esses cãezinhos foram ficando menores até chegar no tamanho que eles têm nos dias atuais. No início, as cores e o desenho do pelo não eram importantes na criação, mas depois foram incluídos no padrão da raça e viraram características únicas desses amigos. A raça se tornou sucesso na década de 20 e continua conquistando corações até hoje. O Boston Terrier é o mascote oficial da cidade de Boston e da universidade local também. Esses pets são mesmo puro charme, né gente? Diferente do Bulldog francês, o Boston é mais alto, apresenta orelhas pontudas e corpo mais fino. O Boston Terrier pode ter as cores preto, foca, que é um tipo de preto fosco e tigrado. O padrão sempre deve ter o desenho em branco, que é característica da raça. O pelo é curto e liso. O padrão não descreve altura nem peso, mas como referência, varia entre 26 e 40 centímetros de altura com o peso bem variável. O preço desses companheiros, fofinhos e amigos em criadores responsáveis varia entre 12 mil reais a 15 mil reais. Esses pets são bastante amigáveis, inteligentes, gentis e brincalhões. O Boston adora pessoas e quer estar sempre perto do dono. Tudo isso faz com que esse amigo seja mesmo um verdadeiro cavaleiro. E pra manter sempre a saúde do seu cãozinho, a dica é a Natural Pro da Bowal. Ela não tem corante nem aromatizantes artificiais. É feita com semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal. Agora a gente vai conversar com a Rocio, do canil Copacabana Bostons, que cria Boston Terriers aqui no Brasil. Rocio, primeiramente, muito obrigada por receber a equipe da Bowal aqui no seu canil. Imagina, é um prazer receber. A gente fica muito lisonjado por dar, né? Fazer conhecer melhor a raça e dar essa entrevista. Pra começar, me conta por que você escolheu essa racinha tão fofinha, linda. O que eles têm de especial? Então, olha, vou resumir, né? Desde os 10 anos eu trabalho com cães, porque minha mãe criava cães, mas era coli. Depois acabei me formando em veterinária e caiu a vida. De um dos meus clientes, um casal americano, tinha Bostons, que eu comecei a atender. E essa raça não tinha no Brasil. Eu tô falando de 27 anos atrás, né? Quando eu me formei. Então, eu fui logo recém-formada. E aí, eu fiquei apaixonada, porque a raça tinha a minha pegada. Porque o quê? Eu sou uma pessoa que gosta de viajar, que gosta de ir pra praia, que gosta de fazer trilha. É pequenininho. Era um cão 4x4. Então, ele fica... Na época, eu morava no apartamento. Eu falei, não, esse é o meu cachorro. Foi paixão. Foi paixão. E aí, esse casal de americanos acabou me dando um filhote. E aí, comecei já a ir atrás de criadores, tudo. E comecei o caninho logo na sequência. Olha, que legal. Ui, um nenenzinho. Que beijão. Que beijinho, beijoqueira. Muito fofinho. E conta um pouquinho mais pra gente, então. Como que é no dia a dia ter um Boston Terrier? Olha, eu vou falar uma coisa. É divertido. Boston é divertido. Eles são fotogênicos. Tudo... Toda a carinha, toda a expressão dele é engraçada, né? Você vê. Tô com o bebezinho aqui. Eles não latem, tá? Então, por exemplo, eu... Eu tô aqui num lugar que eu gosto de paz, tranquilidade, animais e tal. E por incrível que pareça, minha mãe criapuda. Eu tava ficando um pouco suda. Desculpa falar de quem tem pudo. Mas o Boston é o oposto, é o contrário. Ele não late nada, é muito silencioso. E ele é um cão assim. Se eu tô deitada, ele vai deitar. Se eu quero fazer uma caminhada, ele vai fazer uma caminhada. Ele me acompanha. Então, ter um Boston, no caso, pra pessoas como... Que são ativas, que gostam de passear. Ou que têm criança, porque eles têm o pique. E eles também desligam. Porque aqui tem hora que eu quero sentar na varanda e ler um livro. Aí ficam todos no nosso lado, no chamego e pronto. Então, ter Boston é divertido. É legal, porque eles são pequenininhos, como você falou. Dá, de repente, pra levar pra qualquer lugar. É um avião. Muito fácil. Mas eles também acompanham, né? Porque tem gente que pensa cachorro pequenininho. Às vezes, é mais cachorro de ficar no sofá. Mas não necessariamente, né? Eles já viajaram, ó. Já levei Boston pra Chicago, pra Amsterdã, pro mundo inteiro. Vai super bem dentro da cabine. Sabe? Não reclamam, né? Viagem. Ninguém sabe que tem um Boston ali no... Não fica latindo. Nada. E eles já viajam muito com a gente. Bom, acho que você respondeu mais ou menos. Mas, pelo visto, eles são ótimos com crianças, então, né? Maravilhosos, né? Eles têm o pique da criança. Brincam, brincam de bola, futebol. Adoram fazer parte das brincadeiras das crianças, né? Têm tolerância. Então, ou seja, às vezes, as crianças com maldade ou porque é uma criança diferenciada na maneira de falar, especial, eles suportam uma, sem querer, uma judiação. Então, eles não vão reagir de forma agressiva, jamais. Então, por exemplo, tem certas raças que, apesar de conviver com crianças, a criança der um pisão, o instinto vai fazer morder e o Boston jamais, tá? É um Boston extremamente tolerante. E, assim, é uma raça que tem o pique da criançada. Então, na pandemia, muita gente ficou em casa e falou, nossa, se não fosse os Boston, eu não sei o que fazer com as crianças, né? Porque eles corriam o dia inteiro, brincavam, colocavam elas pra fazer exercício. E você também é veterinária, você também é julgadora, né? Sim, eu sou... Você conhece outras raças também, né? Sim, eu sou a árbitra, né, Dada? Isso, a árbitra. Isso, a árbitra é a exposições de conformação. Porque todas as raças têm um padrão, então nessas exposições eu julgo os cães que estão mais dentro do padrão. O padrão é feito por uma função do animal. Então, no caso do Boston, a função dele é a companhia. Apesar do nome Terrer, ele não pertence ao grupo Terrer, porque ele é tão carinhoso que ele teve que sair do grupo Terrer, porque ele perdeu esse lado do Terrer, de caçar, de morder, porque ele é um banana, né? E aí ficou no grupo de credo e companhia. Olha, então você também sabe exatamente o que você tá falando, porque conhece outras raças também, né? Então... E com outros animais, como que eles são? Então, com o Boston, a princípio, ele se dá bem com todos os animais. Então, eu já tive cliente com um monte, cliente com gato. Eles têm um comportamento bem felino também, né? Eles adoram subir aqui em cima do sofá, brincar, pegar bolinha. Mas o Boston é uma coisa, ele é destemido. Então, por exemplo, se vier um outro cachorro tirar o brinquedo dele, ele não tem noção do tamanho. Então, ele vai responder. Ele é obsessivo com os seus brinquedos. Então, assim, ele se dá muito bem com outros cachorros. Só que ele meio que põe fogo no parquinho. Ele é o dono do brinquedo, entendeu? Então, tem que saber lidar. Porque aí, se o outro cachorro for bravo, aí o Boston é capaz de apanhar, né? Entendi. Mas ele não vai sair correndo, não. Ele vai enfrentar. Entendi. Mas ele não vai começar uma briga. Não, não vai começar. Mas se pegar a bolinha dele e o cachorro não devolver, ele vai arrancar da boca, mesmo que seja um fila. Fala um pouquinho mais pra gente da personalidade do Boston Terrier. Eles gostam de brincar, né? Eles adoram brinquedo. Então, eles gostam de quê? Que a gente joga bolinha, faça cabo de guerra, sabe? Interagir. Eles gostam de interação. Então, se não tem outro cachorro pra ele brincar ou um gato, ele vai querer brincar com a gente, né? Então, por isso que é muito importante família com criança. Porque as crianças se ocupam de brincar com ele e tal. Teria que fazer atividade. A gente já vendeu pra pessoas idosas e os filhos nos agradeceram muito porque manteram eles ocupados. Porque eles têm que começar a sair, jogar bolinha, fazer cabo de guerra. Precisa de muita interação pra ter um Boston. Boston não dá pra ser pra uma família que fica o dia inteiro fora e vai querer curtir o cachorro meia hora à noite, tá? Então, tem que passear duas vezes por dia, tem que ir num parque, tem que brincar. Bom, aproveitando que a gente tá falando dos perfis, né? Das pessoas que têm um Boston. Você indicaria pra alguém que nunca teve um cachorro antes? Olha, e sim, porque ele é muito fácil, né? Ele é um cachorro que não dá trabalho de manutenção. Banho dá em casa. Então, você não precisa levar no pet shop. Saúde é excelente. É um cão rústico. E já que você falou em saúde, vamos falar desse tema agora, então. Eles são cães braxefálicos, né? Como a gente chama os cães de focinho curto, certo? Certo. Precisa ter algum cuidado especial com a saúde dele em relação a isso? Então, eu vou já dar uma geral que seria o braxefálico. O braxefálico seria o focinho curto comparado com o crânio, né? Aí que tá. Não tem problema isso, tá? O animal mais rápido do mundo é o guepardo. O focinho dele é um quarto do tamanho do crânio. O lobo, por exemplo, o focinho é super comprido, não corre tanto quanto o guepardo. Por quê? A respiração do cachorro é pelo nariz, tá? O cachorro, ele respira com a boca fechada. Então, o importante nesses cães é ter o nariz, a narina, o buraquinho onde entra o ar, tem que ser amplo, largo, bem aberto. O que acontece? Em muitos cães braxefálicos, é como a síndrome do braxefálico. Seria o quê? O nariz apertado, tá? Não é o focinho, é outra coisa. São coisas diferentes. Então, a gente tem que falar do nariz. Quando o nariz é apertado e não entra ar, ele tem que abrir a boca pra respirar. E isso o quê? Isso é um erro de saúde gravíssimo. Isso é uma genética horrorosa, entende? E você pode até ter cães de focinho comprido com esse defeito. Então, o que acontece? É comprar em lugares que façam bom selecionamento. Então, a narina é ampla e larga. Então, ele é um cachorro que faz exercício. Ele é atlético, porque ele é um cachorro que gosta de correr. E não tem problema respiratório. Por quê? Porque o padrão pé de narina ampla e larga, tá? Mesmo cães... Todos os cães de focinho curto têm que ter essa questão de saúde do nariz. Olha, que legal, né? Muita gente realmente confunde. Sim. Aí que acontece. Como eu falei, pode ter focinho comprido e o nariz apertado. É claro que é muito mais comum ver essa síndrome em cães de focinho curto, tá? Mas eu falo, gente, o guepardo, o animal mais rápido do mundo, o tamanho do focinho dele, o crânio do guepardo, é praticamente uma reta, tá? É porque a narina é ampla e larga. E a alimentação deles? Precisa de algum cuidado especial? Olha, precisa, porque eles são danadinhos. Eles comem de tudo, né? Então, isso é... Principalmente quem tem criança, né? Eu falo assim, você ter um Boston, você aprende que você tem que deixar a casa bem arrumada. Porque ele é ego, peça disso. Então, assim, eles gostam de comer. Eles vão comer o que estiver pelo chão, pela casa. Sim, então é... Eu acho que não dá trabalho nenhum pra comer. Eles são cães bem glutões. Então, tem que ter... O cliente tem que ter cuidado pra dar a ração correta, conforme indica a ração, pro peso. Porque a raça tem variação de peso. Então, até ele crescer, você não sabe o peso do seu Boston, tá? Depois que ele cresce, você tem que dar direitinho o que tá dizendo na embalagem, pra um, não engordar. E dois, ter cuidado com o que você deixa no chão, tá? Então, é um cachorro que é bom pra quem é organizado. Porque quem é bagunceiro, socorro, né? A pessoa larga um pedaço de pizza, isso aqui, ele come a pizza e a caixa da pizza, né? Golozinho mesmo. Não, come tudo, né? Tudo, a pizza, a caixa, o guardanapo. Muita gente confunde o Boston Terrier com o Bulldog francês. Conta pra gente, então, quais são os padrões da raça, que são fáceis de identificar, pra gente saber, olha, este é um Boston. As diferenças entre o Bulldog francês, a primeira, é que o Bulldog francês, ele é o mais pesado. Ele vai de 8 a 13 quilos, né? O Boston Terrier, ele tem 3 pesos. Então, ele tem a variedade leve, que é até 6,8. Então, você pode ter bostos de 4 quilos, de 4,5 quilos, 5, é super comum. Aí, você tem a variedade um pouquinho mais pesada, que é o médio, aí seria de 6,8 a 8,5. Que ainda é menor que o Bulldog francês. E só o bosto da variedade pesado, que pega o peso do Bulldog francês, mas mesmo assim, de 8,6 a 11,5. Então, você vai ter Bulldog francês de 13. Eu tô falando assim, isso que é incidente padrão, né? De repente, você vê um Bulldog francês de 15 quilos, coisa pesada, né? Enfim, mas o bosto, o que ele tem? Ele é atlético. Então, por exemplo, por que ele é atlético, né? A gente fala atlético no quê? Porque ele consegue fazer corridas, exercícios. E isso é devido a quê? As angulações dos ossos dele, a estrutura ossa dele. Então, ele tem uma angulação de joelho que permite a ele ter propulsão pra correr. E o Bulldog francês já não. O Bulldog francês não é um cão que poderia praticar agility, ao contrário do Boston, porque ele não tem essa angulação de joelho. Outra coisa, as costelas do Bulldog francês são mais arqueadas. O do Boston são mais planas. O Boston Terre não tem rugas no crânio e no Bulldog francês tem que ter rugas. A mordida do Bulldog francês, ela é projetada. O maxilar faz um pouco de gaveta. O do Boston Terre não é um focinho quadrado, os dentes bem alinhados em tesoura invertida. É bem próximo, nada de prognatismo. Enfim, são muitas diferenças. A grosso modo, assim, as pessoas confundem. Mas se você reparar os detalhes, é muito... Exato. Quando a gente para realmente pra pensar, né? É que eles têm a mesma origem, tá? Eles vieram de misturas de Bulls com Terres, tá? O Bulldog francês ficou mais pro Bull e o Boston Terre ficou mais pro Terres. Bom, pra finalizar, queria que você contasse pra gente alguma história sua ou de algum cliente seu com o Boston Terre. Nossa, história que não falta. Maravilha. É, porque, olha, o Boston Terre, como eles são divertidos, eles são carinhosos, porque o Boston vai com qualquer um, eu vou contar uma história pra mostrar bem o temperamento do Boston, porque ele vai com qualquer um, né? E uma vez eu estava viajando com uma Boston, tava indo pros Estados Unidos, uma exposição, acho que em Atlanta, enfim. Vou direto e tal. E, óbvio, né? O night de super rigorosa, tem que ser dentro da caixinha, a caixinha vai em margem do banco. Ah, mas aí teve uma hora que tava tudo dormindo, peguei a cachorra, tirei, pus no meu colo, pus a mantinha. Só que aí eu dormi, né? O que aconteceu? Ah, teve uma hora lá que a Ariel Moça me acorda com a cachorra no colo. E eu falo, você tem que prender essa cachorra, ela pulou no colo de todo mundo, todo mundo acordou pra brincar com ela, o avião tava bagunça, as crianças estão correndo. E eles demoraram pra achar que o cachorro era meu, né? Então, gente, o avião tava, as crianças, ensandecidas, a cachorra simplesmente pulou no colo de um monte, gente. E foi muito engraçado. Todo mundo se divertindo no voo. Foi, foi muito engraçada. E o pessoal até reclamou que ela mudou prender, então ela fez o maior sucesso do voo. Olha, tá vendo? São fofinhos, carinhosos, né? E eles são dados, né? Eles não têm medo, então eles vão subindo, vão, não tão nem aí, né? Bom, mais uma vez, muito obrigada por ter recebido a gente aqui, por ter dado tantas informações legais e com certeza vão ajudar muito aí os nossos seguidores, nossos inscritos a conhecer mais ainda sobre essa raça. Obrigada. E se você quiser saber mais sobre o Boston Terrier, entre em contato com a Rocio ou o André do Canil Copacabana Boston Terrier. Eles vão adorar conversar com você. Agora que estamos chegando ao fim do vídeo, conta pra gente o que você achou desse conteúdo. Deixa um comentário aqui. A gente sempre quer saber a opinião de vocês pra produzir vídeos cada vez mais legais. Também não se esqueça de dar um joinha e se inscrever no nosso canal. Ah, e segue a gente nas redes sociais, é só procurar arroba bauaoficial pra ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!